Pílulas de espiritualidade juntos contra o coronavírus. Em tempo de isolamento social solidário, temos experienciado a convivência doméstica com mais habitualidade. São tempos de aprendizado, quando resgatamos os valores e os benefícios do convívio em família. Sobre esta questão, vamos encontrar num pensamento do benfeitor André Luiz em conduta espírita, um roteiro seguro para estes tempos de confinamento. Calar todo o impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho, de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. A humildade constrói para a vida eterna. Uma campanha da área de comunicação do Conselho Federativo Nacional da FEB e da Rádio Rio de Janeiro no enfrentamento do coronavírus. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto